Entre janeiro e julho do ano passado, Cris Lani teve uma experiência fantástica. Ela é estudante de Engenharia Agronômica da UESB, mas pode passar um semestre numa das universidades mais reconhecidas da Espanha. Numa disputa acirrada com 70 alunos, a estudante conseguiu vencer todas as etapas e foi a única selecionada. Para Cris Lani, os dias vivenciados no intercâmbio foram muito significativos para sua formação profissional. Para mim foi uma experiência maravilhosa, ter esse conhecimento de lá, ter essa tecnologia de lá, poder estudar em uma das maiores universidades da Espanha, para mim foi fantástico. Apesar de ter ficado só um semestre na Espanha, Cris Lani teve a oportunidade de apresentar um trabalho sobre empreendedorismo na área de geotecnologia voltada para os pequenos agricultores e ainda saiu vencedora pelo estudo apresentado. Segundo ela, o prêmio representa muito em seu currículo, já que foi reconhecida no campo de estudo em que deseja se especializar. Cris Lani e outros estudantes da UESB puderam viajar para fora do país por meio da assessoria de intercâmbio internacional da UESB. Esse serviço tem o suporte técnico da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O propósito é articular, elaborar e acompanhar os projetos e convênios de cooperação científica, técnica e cultural com instituições estrangeiras e brasileiras. São as vagas dos convênios de cooperação internacional que a gente tem, que são acordos que a UESB assina diretamente com universidades estrangeiras. E aí, geralmente, esses convênios compreendem uma determinada quantidade de vagas que a universidade pode estar enviando de estudantes intercambistas para essas universidades com as quais nós possuímos acordos. Enquanto muitos estudantes da UESB agora podem viajar para o exterior, a situação tem sido diferente no restante do país. O número de intercâmbio entre alunos de graduação das universidades públicas brasileiras caiu após o fim do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal. O corte do programa e a crise econômica do país reduziram em até 99% o número de alunos de instituições públicas enviados ao exterior até o ano passado. Cainan viajou para fora do país em 2015 e retornou no ano passado. Esse período de um ano e meio na Austrália, de acordo com o estudante, foi decisivo para aumentar a sua curiosidade e dedicação nos estudos. O Projeção Sem Fronteiras, para mim, foi algo que agregou bastante para a minha formação profissional, enquanto estudante de agronomia da UESB. Agora, Cainan se preocupa em retribuir para a comunidade os conhecimentos adquiridos durante o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. No retorno ao Brasil, o estudante ingressou em grupos de pesquisa e hoje faz parte do programa que visa difundir a cultura do um buzeiro gigante em comunidades rurais de nossa região. Segundo ele, é preciso ter consciência e multiplicar os conhecimentos adquiridos. Eu acredito que, como profissional, eu tenho que devolver, de certa forma, o investimento que o governo fez, não só pelo Ciências Sem Fronteiras, mas também por ter a oportunidade de se fazer em faculdade pública. Eu acho que a gente tem sempre que procurar trabalhar e nos perguntar, será que eu estou cumprindo o meu papel social? E os estudantes que desejam viajar para fora através da assessoria de intercâmbio internacional da UESB devem ficar atentos ao site da instituição, pois o edital do programa para 2018 será lançado em dezembro. Serão oferecidas vagas de intercâmbio para universidades estrangeiras e também brasileiras. De acordo com o assessor do programa, existem mais ofertas de bolsas parciais. Está aberto o edital da Abruen, que é uma rede de universidades brasileiras, é um intercâmbio interno. Essas inscrições vão até o dia 30 e aí é para o período de 2008.1. Nessas bolsas de cobertura parcial, o que a gente consegue geralmente é uma isenção naquelas universidades que cobram uma taxa de matrícula, como é o caso da grande maior parte das universidades europeias, que tem uma taxa de matrícula, tem algumas taxas que se paga mesmo na universidade sendo pública. Então, essa bolsa de cobertura parcial possibilita que o aluno tenha isenção dessas taxas.